Simplesmente saiu a nova Porsche 911 GT3 no Rocket League e eu já logo comprei e chamei o Jato e o Jean Pra gente testar no Freestyle como nas antigas, dá um Pig que basicamente é um X1 Freestyle Eu sei que vocês gostam muito e fazia tempo que eu não trazia aqui pro canal E caso você for comprar esse carro ou qualquer item, utiliza o meu código na loja de itens que isso ajuda demais o canal Mas antes da gente ir pro vídeo, se liga aí Rapaziada, olha o que acabou de chegar pra mim da Pichal Simplesmente uma fonte de 850 watts, com um 80 plus E mano, o melhor disso tudo é que ela é full modular Vocês vão tá vendo aí o unboxing de fundo Inclusive ela vem com esse bolsinho que eu achei muito da hora Eu com certeza vou usar pra guardar esses controles aqui que eu tenho alguns que eu uso E mano, por incrível que pareça, coube E cara, se assim como eu, você tá querendo dar upgrade no seu PC, comprar periféricos, fones de ouvido, controle Enfim, muita coisa Caso tu não saiba, tá tendo a Noven Black na Pichal E mano, são simplesmente descontos de até 60% Então cara, se tu quer melhorar o seu PC ou comprar algum periférico, essa é a hora Até porque a gente tá em Novembro, onde tem a Black Friday da Pichal E mano, é uma Black Friday incrível Eu recomendo vocês darem uma olhada principalmente nos produtos da Pichal Lá eles tem monitores, fontes, enfim Inclusive se tu quiser dar uma olhadinha nessa fonte, ela também tá em promoção Eu super recomendo, eu realmente tava precisando de uma fonte A fonte que tem no meu PC, ela é de 650 watts Então mano, é uma fonte muito capenga E agora pra essa fonte da Pichal, tudo vai melhorar E bom, o melhor disso tudo que é você comprar um item lá Ou pesquisar um item específico Você tem diretamente um acesso de um vídeo detalhado sobre o item Fazendo unboxing, mostrando até mesmo como ele funciona Como por exemplo da fonte, eles fazem alguns testes lá Pra literalmente sobrecarregar a fonte e saber o potencial máximo dela Então caso você tenha interesse em comprar algum item Saiba que geralmente vai ter um videozinho ali pra você saber mais a fundo sobre ele Mas bem, chega de enrolação Muito obrigado Pichal pela fonte Eu fico muito grato E agora sim, vamos pro vídeo Caralho, já tinha o nosso carro, mano Mano, olha que carro lindo Mano, você viu que tem um freadisco? Não, esse é o carro mais foda Mano, sem zoeira, a coisa mais foda da minha vida isso aqui Mano, é muito bonito, velho Ó, eu vou até mostrar aqui, ó Você já viu, né? Vou mostrar pra galera do vídeo aqui, ó Olha esses decalque, mano Tem esse daqui que é meio de desenho Inclusive ganhando da Epic Games esse carro, mano Muito obrigado, velho Ai, meu Deus Ela sempre ajudando os criadores de conteúdo Ó, caralho Ô, tamo de Porsche, filho Deixa eu ver o decalque que você mudou, né, mano? Caralho Ô, vai no spec Mano, esse decal é muito bonitinho É tipo de desenho de giz, mano Olha o carrinho, filho O que você achou? Ô, louco Não, deixa eu ver aqui Posso começar aqui? Não pode não, mano Não se perguntou aqui pra mim Vamos lá, deixa eu começar, né, mano? Te dou essas honras Pode começar, mano Tá Vai ser... É pigzinho Pode escolher a play Tem que avisar isso, tá? É must e depois reset Must e depois reset? Caralho Aham Rondou o cu Que e... É, não, relaxa Ó, faz tempo que a gente não tira um horse, mano Horse barra pig, então Eu vou começar de leve aqui, mano Ó, city must e double Acertou? Oxi Caralho Olhando pra trás ainda Tu tirou Bateu no chão Ih, eu acho que você tirou meu gol, hein Que eu não tava vendo aqui, ó Pato reto Viado, eu defendi Fiz gol no outro time Pato reto Fiz tudo Visão Cara, como a gente tá Tensando carro novo Esse daí contou Então pode lançar o teu sim Must e double Vamos ver Sirinzinho Errei Must Mano, aqui você tomou aquela letrinha P Primeira play Primeira play vai ser Wow, Breezy Gol Tá, wow, Breezy Beleza, mano Wow, Breezy Ih, já errou Vem comigo aqui Relaxa, filho Vem comigo Vem comigo Tá, ó Mano, eu vou fazer Turtle must, velho Tá Double tap Turtle Eita E cadê o must Não, muito difícil pra você Ih, não foi o must Isso aí não Ih, foi, filho Vai Tanto must Double Oxe Foi melhor que o teu Relaxa, você vai errar, mano Pode fazer do jeito que você quiser Pode até ter balsa no teu, tá Deixa você ter balsa Tá bom, tá bom Tá bom Oxe, tá achando que eu sou ruim, hein Não Mas a minha Porsche Vem um pouquinho mais pesada aqui, velho Ih, veio não, mano Fica tranquilo, velho Reset Must, eu acho Reset must? Não, não, pode, não, não Falei depois Cross map Cross map com must Oh, cross map do Dias? Não Ah, essa play você me quebra, mano Caralho Ah Ah, caralho Mano, pior que ia ser boa essa play, tá Você ia me quebrar, mano Jó, já tá com P Exatamente Agora eu vou fazer uma coisa diferente, né Que você falou pra não fazer igual Tá O que você vai fazer? Vai ser o All Breeze Tá, mano Mano, mas você tá mandando um must, velho Não é nem Breeze, velho Não, é Breeze É o movimento do Breeze É que você não entende Ah, entendi Cara, double reset must, mano Ai, filho da puta Nossa, que ruim Ah, tentei enfeitar aqui, mano Ó, mano, eu vou fazer a play da travinha Tem que aprovar, né Pra ver se tá boa essa Acertou? Não tô vendo Ó, tá vindo Mano, mano Ai, errei, errei Mano, essa Porsche é muito boa, velho De verdade No freestyle, ela é muito pica, velho Tá, o All Mush por baixo, né Isso Entendi, mano Prova que eu entendi, mano Entendi Vai lá, vai lá É, aqui você tomou, mano Ah, vai se foda É, Navy Dash Flick Não, não Dribble de costas Dribble de costas Dribble de costas Ixi Ai, você quer me quebrar, né, mano Tá indo da sua grande área Tá, drible de costas E como é que tem que fazer? Tem que até o gol Ou pode flicar? Ah, até o gol Tem que fazer o gol E indo de costas Ai, tomara que é E eu desça a play, né Ai, velho Nossa Eu não, mano Sabe que eu não sei fazer isso, velho Levar pra sua grande área E conduzir de costas Ai, viado Daqui, dá Agora é só levar É só levar É só levar agora Só levar pro gol Mano, não sei, velho Não sei, velho Isso aqui é muito difícil PP, PP Tamo com o P os dois Pegou a minhas camisinhas, PP É, meu, mano Por isso que eu vou igual biso aqui Eu vou cortar tudo isso e vou abrir É melhor pra mim, mano É o mais fino por baixo aqui Vamos lá Tá Ô, que isso Nossa Ai Ai Nossa Caralho, tá sem repertório mesmo Oi, o que você tá rindo? Ai, Guilherme Só pra desconcentrar você ali Tava achando graça de verdade Nossa Nossa Tinha sido o maior bonito ali O maior bust E o maior tem que ser por baixo Mano, olha aqui Tá, tu tá com o P Não esquece Isso Ó, double resetzinho Acertou? Ai, mano Cara, eu tô zicado, velho Vai ser wave dash flick agora Wave dash? Uuuu Quase, quase, quase Mano, pra ele dar travinha Agora vai Ah, levantou bem Acertou Ih Levantou bem Nooo Ai, viado Mano, eu tentei consertar E errei tudo, velho Que raiva Ah, tá Achei que ia valer Vai, Cyber Faz a travinha Vai Ó Para de rir, filha da p*** Uuuu Ah, vai tomar no conserto Vem comigo Pingou, pingou, pingou Ó, eu quero que você faça a travinha Bonitinha Eu nunca fiz a primeira minha vida Eu acho, velho Sidewall saindo do kickoff Sidewall? Uh, uh Caralho, você tá Turtle Monster só Só Turtle Monster? É Então Turtle já foi Uh, só fazer Só fazer Caralho A elite banpa, você viu, né Tá Turtle Só fazer o Monster agora Fih, só ir pro abraço, mano Caralho 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 Mano, esse carro é muito bom No style, mano Ah, mano Ó, eu vou te dar mais uma chance Porque eu fiquei com dó de ti, mano Foi muito bem feito Vai ter mais uma chance? Vai ter mais uma Uma bônus aí, tá? Só porque a Epic Games Deu esse carro pra mim Ela que tá pagando, mano Fica tranquilo Mano, tua segunda chance aí Ih, acho que não pegou Acertei, acertei Não, não Pegou assim Pegou assim Pegou? A Epic Games aqui A Luz aqui Ux, fi Tá, valeu Caralho Mano, a gente já pega no chão Não, mas foi boa É, porque o Play que bate no chão Não vale, né Depende, mano Não, seringiã Seringiã, vai Não, seringiã Esse daí é difícil, mano Caralho Valeu Essa daí eu acho que eu não acerto, mano Se você errar, você vai tomar o P Isso, uma tentativa Saiba Isso Aí, você tem que dar uma bicuda pra baixo Agora é fazer o gol Isso, saiba Eu vou com o Double Tap ainda, mano Eu sou muito bom Vai lá, vai lá Pega esse Double Tap, filho Tapei, tapei Tapei pra ti, mano Wave Dash Flick Wave Dash Flick Massa, no cantinho Vambora Mano, cem mil Oxi, valeu Não, ta soando, né Ô, louco Então aqui aí, mano Vai, vai, vai Vai mais uma chance Igual eu fui Vai, vai, vai O Epic Games Ai, meu Deus Agora eu acerto Tá sendo mild Tá sendo mild Nossa, mano Não, não dá Essa aqui é muito difícil, velho É meu ponto fraco, mano Cara, eu vou tentar um sidewall, velho Ô, louco Ô, louco Sai de homem Caralho Caralho Se tu fizer Tu é foda Ô Filho, eu sou muito bom Que tá fudido Fez diferença, né Oxi, irmão A Epic Games é maravilhosa Ela me manda carro Mano, não vou nem falar mais nada Dessa Epic Games Que olha Ô, meu Deus Obrigado, senhor Sai de ó Ah, mas se for só Sai de ó Pode ser do chão Pode ser do chão Caralho Não Ah, caralho Mano, ó Tá PPI 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 Tá PPI I I Reset, must Não, must reset É, must reset Tá, must reset Ô Ai, véi Que bosta Ô Caralho Se eu conseguisse Isso ia ser foda Tipo, reset, must double tap Tá Um Dois Três Must Errou Já é o must Errou o must Tá bom É, já errei o must Que é o sonho Marcha Ah, sim, sim É, não Nossa É, aqui é aposentável É, pingou Ó, foi, foi Não pingou não Vai lá, mano Meu jogo tá show, velho Ah, vai ser Mano, eu vou puxar um pouco de play no chão aqui, mano Um breeze A gente tem que testar o carro também, né, mano Ó, se liga Caralho O forte Mano, esse carro, ele é muito bom no must, mano Eu acho que é hitbox híbrida, velho Ah, que fodeu, velho Não, brinzizinho Não, filho, olha lá Oh, foi, provavelmente que o meu, velho Tava com medo Tava com medo, vambora Não, foi nice Foi nice Cross map com o must Oh, foi Foi Nice, irmão O filho, food Aqui é pedir as contas E parar e salvar FQ Games, mano Caralho Só uma pergunta Ah, é, o último Aprenda da chance Não, não era essa pergunta, não Você já tava supondo que eu vou errar, mano Cara, e se eu for de turtle Que eu chamo cross map Mush Sim, cross map e mush Tem que sair do seu backboard E fazer um mush, é isso Não, precisa sair do backboard Não, 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 não Cross map é do backboard Aqui, ó, pai Arrumei pra você Ô, louco Tá, ô, louco Nem fudendo Que você pegou Com o meu toquezinho Vai errar Tá nervoso Tá nervoso Meu Deus Mano, sério Essa porta é muito boa, velho É, tô sem reação, velho Caralho Nem tu sabe como, velho Poxa, irmão Eu sei que eu joguei muito ali, tá Opa Voltei, mano Vai lá, mano Você viu, né Pior que eu não vi, mano Vai lá, mas boa sorte É um mush Com a pontinha do carro pra baixo E um air dribble Entendeu? Como é que é? Não, eu não entendi Eu não entendi Não, eu juro que eu não entendi Não, eu acerto Isso aí é fácil Não, é assim mesmo É assim mesmo A pontinha do carro pra baixo Não, não, não é assim não Não é assim não A pontinha do carro pra baixo Pra baixo? Tá, calma aí Poxa, cara, como assim? Não, vai se foder Não, não Eu juro, eu não entendi Juro, juro, juro Não, sem meme, sem meme Para, para Não entendi Eu não entendi Azar, azar Meu jogo travou Meu jogo travou Tá, mas sou eu Sai, sou eu Sou eu Sou eu Vai, vai, vai Tá, eu tô com P Você tá com PI Oi, me dar a bola O que você vai fazer? Fazer travinha também Ô, ô, louco Oxe, essa trave vai entrar, hein Cuidado Não, 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 não Fazer travinha não Faz outra coisa aqui Não, tranquilo É o backwards freak Com air dribble Tá, tô ligado Tá, mas só teve atenção no freak Não, sim Caralho Testou bem, mano Ah, acertou Acerteu o caralho Acertou, acertou Ah, entreguei, né Que merda Pior que eu achei que você ia dar um reset Deixa eu pegar Já tô torcendo em shot Tá Vai fazer já tô torcendo em shot Eita, essa daí Eita Essa daí, filho Ô, ô, meu Deus Nossa Tá Não, eu não sei Tu precisava, valeu ou não valeu? Não, não Tá doido O version shot é muito melhor que isso aí Irmão Na má fase a gente aceita o que vier, filho Mano Double mush então Um Double mush é pica isso aí, hein Não vai conseguir, não tem Nossa, irmão Agora eu vou lançar a travinha, tá Agora eu não vou errar Levantou bem Oxe, é só trazer, é só trazer Só levar, só levar Passou metade do campo Levanto Ô, mano, vou pra direita Ai, mano Mush reset Tá Mush Tá, valeu Agora, mano, tem duas chances Eu não tô bem Ô, louco Caralho, mano Vem comigo, filho Vem comigo Tô muito no freestyle hoje, mano Vai, desgraça Night flick Night flick, tá No Oh, entendi Não, calma, deixa eu fazer de novo Deixa eu fazer de novo Não É que ficou muito ruim Ah, eu já era, viu Errou Ah, viado, você vê que nós jogava nada Vem, mano Nada Ó, mó sem ideia Tá, tá PI, PI Sou eu Sabe o que eu vou mandar? Play da travinha Aham Se eu arra isso aqui, filho Começa a jogar Brawl Stars, mano Ah, agora acertou, mano Agora acertou, tá retinho, tá Falei que fica nervoso, né Vem, aí Nossa, vai ser muito foda isso aí Oxi, filho Epic Games patrocinou E o canal é meu Valeu, mano Aí o editor vai me matar Já tô zordo Ou vai se matar, né Oh Ah, é a primeira Segunda agora Não, eu te atrapalhei ali Relaxa, vai Ô, caralho, jato Não, aí é só fazer o básico Não, aí Tá, o louco Ih, tu não vai Caralho Nossa, que medo, velho Mano, essa foi a travinha mais tryhard que eu vi na minha vida Não teve mushy, tem power shot Ah, tem que garantir, né Oxi, tá certo, mano Bom, agora é tua vez, então, né, mano Já vi que você tá se divertindo aí com o vídeo, então, mano Vamo aí É, tem que estar no meio de campo e jogar uma travessão Nossa, sei dar o Tá, quer passar outra coisa? Vai Vou botar o que no overlay? Backflip e ar dribble Tá Nossa Oxi, onde é que você vai? Vai pro teu gol? Caralho Caralho Não, valeu, valeu, valeu Valeu, valeu O golaço, velho É, porque eu não queria que fosse no gol do mesmo lado Tem que ser um gol legal Ah, tá, então tem que ser um cross map Um back É, tem que ser do lado oposto que tu fizer alguma coisa, no seu campo Entendi Nossa, então fodeu, mano Levantou legal Virou Oxi Ô, Lonto Tua porcha é mais pesada? Eu fiquei saindo de salvar e depois sai do chão, né Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, última chance Ó, levantou bem Levantou bem, levantou bem É, mano, última chance Ah, o vídeo tá divertido, né Vamo continuar Oxi, filho Já vem pra minha tela aqui Que agora quem vai fazer a play sou eu, mano Ai, velho Triple reset aqui Pau no seu cu, viado Eu tô no cu Não precisa jogar horse com o Jean Filho, eu não erro Pingou, 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 pingou Pingou, mas vai ter que fazer, mano Relaxa, pode pingar o teu 10 balls Pode pingar Pode pingar É quanta chance pra eu terminar? É uma, mano Vixi, é ruim, viado É duas tentativas Não, eu te dou mais uma Eu te dou mais uma Oh Se você é muito inútil É, mano Não, aquele Night Freak Ele é muito útil, mano No X1 é, velho Agora conseguiu muito Oi, tá chorando Se for chorar, manda áudio Pelado Pelado Vai, triple reset, hein Um Dois Caralho Mano, quatro reset, velho Errou no X1 é, velho Ah, foi quase, mano Relaxa, não foi não, mano Achei no X1 é, velho Ah, não, caralho Não foi não, mano Achei no X1 é, velho Um Aqui é só extração de jogo, filho Passo direto na sanqueada isso aí, mano Ah, foda Deu quatro reset, velho Cara, essa daí eu sei que você não acerta nem com res, então Vambora, vambora Mano, mas sério, esse carro é muito bom pra você estar, mano É, mano, aqui É, hippie É o que, hippie, o que? Hippie Hippie Eita, porra Ai, velho, valeu Valeu, mano Agora eu vou tentar um sidewall, mano Achei bom, achei bom Que nota se dá de 0 a 10, mano De 0 a 10 Pô, mano, eu gostei, viu Ele é realmente bom pra fazer as mecânicas É bom, esse carro, mano Esse carro é muito bom pra sair, né É, mas eu acredito que o Trahade é um lixo, tá ligado Pô, louco Não, aí você não testou, né Você tem que julgar pelo que você testou, né, mano Mano, muito obrigado pela participação, Jato Uma nota de 0 a 10 pra essa Porsche, mano Mano, dou nota 9,5 Oxi, o que que faltou 10, mano? Não, 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 não 8,5 8,5? 8,5 Nossa, mas por que? Cara, eu dou 10, velho De... ah Que bom, velho Cara, eu gostei muito dessa Porsche Respeite essa nota, mano Não, mas que, mano, vem daí pra ninguém Fico até emocionado Freestyle eu dou nota 9 Pra TryHard eu, tipo, dou nota 5 Mas se eu não testou TryHard ainda Testei, testei Joguei ranking com ele Nota 5, mano, no TryHard Não, tranquilo Tá bom, foi uma nota boa Eu daria por aí também Por aí, mano Mas é isso, Jato Obrigado pela participação, mano Valeu, valeu É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Obrigado pelo convite, mano É nóis 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 É nóis